Minha vida, minha joia Tudo começa e tudo acaba de repente Como a promessa de um amor que não se sente A vida é pressa e o passado é tão recente E nada muda e isso por mais que se tente O acidente apareceu no meu caminho Depois de uns copos de vinho peguei no carro sozinho Parti tão cedo com medo do meu final E estou agora no meu próprio funeral Enquanto quatro tábuas seguravam o meu corpo A minha alma ia fugindo a pouco e pouco Foi tão difícil sair daquele sufoco Agora sei que deixei este mundo louco Fui subindo lentamente, assistindo atentamente Aos que desalmadamente choravam minha partida E são tantos os encantos que a mente me lucida Achei que a minha missão foi cumprida em vida Mas o encanto foi breve como um estudante em greve Pois vi mais heterónimos do que o pessoa teve Alguns anónimos para saciar a sua sede Daquela foto que só fica bem a quem se atreve Eu vi ainda gente que não me falava há meses Era bem-vinda a hipocrisia que existia nesses Ouvi ainda dois que me julgaram tantas vezes Com o mesmo cérebro que pareciam cianeses Enquanto o outro consolava a minha namorada Como uma putre que encontra a presa morta na estrada A falsidade era evidente em cara descarada E eu à frente impotente sem poder fazer nada Já o descanso em paz a prazo em iminência A curto prazo sou capaz de vir a ser tendência No Facebook e vai haver sempre quem poste Aquele emoji com uma lágrima lacoste Com doença e incongruência Minha excelência dará dicas por esta experiência Se queres ser bem falado por toda a gente É só fechares os olhos eternamente Sei que andei de mãos atadas Para não falhar a ninguém Mas fui eu que dei Voz às palavras neste fado que enfrentei Minha vida, minha joia Investida, minha história Modificação, memória Minha vida, minha joia A minha filha, eu vi minha filha também Desolada, partilhava a dor com a minha mãe Onde é que está o pai? Porquê que o pai fugiu? Eu gritei bem perto dela e ela não me ouviu Maria, dá a mão ao teu avô Ele vai-te ensinar tudo aquilo que a minha ensinou E quando te sentires sozinha Olha para cima e caminha Pelas pegadas que o pai te deixou Vi meus amigos, aqueles verdadeiros sim Mesmo no fim nunca saíram de perto de mim Daqui a uns anos, mano, juntamo-nos novamente Brindamos prevalecendo o que é de sempre e para sempre Eu sei que agora é indecente falar nisto Nas horas que passam e só para alguns é que ainda insisto Mas os que me prezam rezam, os que desprezam riem Demónios não revezam aos santos que me guiem E já no purgatório, processo obrigatório De acesso ao território, inglório para um pecador O falatório permanecia notório Às portas do cemitério, critério desolador Avancei ao meu destino com ar submisso E nesse compromisso vi uma luz e disse Não me importa se vou para o céu ou ao inferno Que hoje vi, longe de mim, ter um descanso eterno E foi então que eu acordei daquele pesadelo O coração batia forte por esse momento Tive a ambição de desejar não mais voltar a tê-lo E uma lição que fez mudar todo o meu pensamento Só depois de falecer é que alguém saberá Que é fácil de perceber quem sempre estará lá Vou amar os meus cada segundo que estou cá Já que a vida são as férias que a morte nos dá Sei que andei de mãos atadas Para não falhar a ninguém Mas fui eu que dei Voz às palavras neste fado que enfrentei Minha vida, minha joia Investida, minha história O que fica são memórias Minha vida, minha joia 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 Minha vida, minha joia